Nunca mais E ninguém podia ajudar Tinha o fogo em suas mãos E deu pro discípulo Pensava em tudo o que ficou Quando todos percebessem A garota se mandou Pensava em tudo o que ficou Quando todos percebessem A garota se mandou Tudo em volta parecia um sonho Nada fazia sentido E nada será igual O silêncio das paredes Esperava E o silêncio Esperava Então adeus É mais que um pensamento Então adeus Palavra triste O silêncio da Pensava em tudo o que ficou Quando todos percebessem a garota que se mandou Pensava em tudo o que ficou Quando todos percebessem a garota que se mandou Música A vergonha do espelho naquelas marcas Havia algo de ensino naqueles olhos Música 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 Música